Váquio Váquio Vem o vaqueiro que vinha participar Da grande festa que está organizando Delmir está esperando, não é pra ninguém faltar Vemos Lulinha ao lado de Robinho Organiza direitinho, trabalhando pra valer Lula cabeleira por gosta desta cidade Apoiando de verdade para a festa acontecer Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão 21 mil reais em premiação Nessa festa de morão que em Delmir o se faz Quem organiza chama toda vaqueirama E o festival se programa com todas credenciais Põe o veículo jovem de ideia franca Filho nato de água branca, seu torrão original Faz como índio que defende a sua aldeia Mora em Delmir o golfeira, mas ama a terra natal Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão Nessa Delmir o se promove festa linda Se desejam boas-vindas aos visitantes que vêm Tõe o veículo com bolinha e o robinho Acolhe o povo todinho, considere, trata bem Vai vir vaqueiro do Sergipe, da Bahia E a vaqueira na sabia da terra pernambucana Da Paraíba, Piauí, Ceará E o vaqueiro pode igual, vem pra terra lagoana Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão Vão ser três dias de festa de vaquejada E a presença da moçada acelera os corações Banda famosa se apresentam pra valer Durante a festa vai ter as melhores atrações Mulher bonita na festa não vai faltar O vaqueiro vai vibrar pra beleza feminina Vão desfilar na festa com perfeição Pra festival de morão, Delmir o abre a cortina Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão Ciane Costa, nossa ex-deputada Apoia essa vaquejada, acompanha o veículo a seu lado O irmão Lulinha e seu pai Lula, cavileira Junta o povo, erga a bandeira e apoia a festa de gado Tõe o veículo da festa, segue o roteiro Agradece ao vaqueiro e a presença do povo Lula, cavileira, apoia a festividade Com muita dignidade, olha o homem aí de novo Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão Delmiro, vida, sete anos A grande festa e o povão se manifesta No sertão alagoano Para Delmiro, todo vaqueiro é chamado Na maior festa de gado, realiza desse ano Tõe o veículo e cada um seu companheiro Agradece ao vaqueiro e a presença do povão O grupo unido agradece a quem vier Pra o ano se Deus quiser Tem mais festa de morão Vamos vaqueirama para Delmir o golfeira Traga cavalo de fama, bote pegado pareira O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Em outubro todo ano com o festival de morão O parque padricismo chama o vaqueiro a atenção Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Aécio Lima chama tudo a vaqueirama Pra correr dentro da rama de gibão e de perneira São 20 bois pra correr na espanada 15 na mata fechada e 5 bois de pudeira Três mil reais e prêmio pra os ganhadores Mas os bois são corredores, difícil de acompanhá-los Pra pegar todos precisa o grupo ser forte Perder o medo da morte e os melhores cavalos Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Vamos saber quem tem cavalo veloz Correndo entre os cipóis no meio do matagal Que foi de campo na hora que ele despista Se some logo da vista de qualquer profissional Zela o cavalo, tem água, banho e comida Pra na hora da corrida não fracassa na jornada E você botar calopando em cima dele Colocando a culpa nele, contando história furada Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Vai ter a noite, várias apresentações Banda com cantores bons, muita gente no forró Bonita música, bateria e sanfoneiro Mulher atrás de vaqueiro e vaqueira atrás de xodó A festa é boa, chamada, você está pra fazenda Arapuá A data da festa eu lembro Vem amontado, pega boi com segurança E a noite cair na dança Dia 15 de setembro tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Luiz Prea e Rubio com direito pleno Junto Teixeira e Gilene e Drummond Tomboando o gado Seu é Luiz, pai de Aécio com fé e dona Maria José Ama seu filho estimado Patrocinador e a comissão de apoio Quem canta, quem solta apoio Aécio Lima agradece A vaqueira ama preparada e destimida Nessa terceira corrida que dia 15 acontece Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Quando começa o forró e o salão O som estremece o chão e a turma dança agarrada Elas com eles e também eles com elas Porque as mulheres belas vão todas pra vaquejada Sempre o vaqueiro que pega de boi no mago Sofre um pouco de maltrato pegando no vinho e toro De uma só vez tem dois prazeres na vida Com um dia de corrida e uma noite de namoro Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Vaqueiro bom corre, estremece na mata Obstáculo no empate de onde o galho foi Vaqueiro ruim fica perdido sozinho Volta caçando o caminho dizendo cadê o boi Quem é disposto no centro menor a pau Deita na pá do cavalo e corre dentro da favela Vaqueiro fraco quando dá uma carreira Se engancha na catingueira e cai de cima da cela Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Aécio Lima com seus pais, suas mana e Amanda E a Ivana com todas as credenciais Na vaquejada durante a festa todinha Lembra seu mano Lulinha que foi pra não voltar mais Fica um abraço de quem organiza a festa Pra essa gente modesta que patrocinou contente Aécio Lima desagradecendo já Na fazenda Arapuá Pra ontem novamente Tem pega de boi no mago na fazenda Arapuá Aécio Lima convida e os vaqueiros vão pra lá Pertence a tacaradu, essa linda região Dia 15 de setembro tem festival de gibão Vamos lá pra fazenda Arapuá Dia 15 de setembro Município de Tacaradu para a grande pega de boi no mago Aécio Lima agradece a todos vocês E a dupla Zé de Almeida e Olavo Silva Nos seus shows representam o refrigarante Irã Do grupo São Francisco De Petrolândia para todo o Nordeste Com organização Armando Rodrigues E a dupla Zé de Almeida e Olavo Silva O grupo espora de ouro em floresta do navio Todo final de dezembro vemos o grupo sadio Se organiza e desvila sem precisar de desvio Cada um dos componentes merece o nosso elogio Conquistamos nosso espaço, dez anos de união Nosso grupo de origem não esquece a tradição Na quinquagésima quinta missa do barqueiro do sertão Na festa do padroeiro, uma fé no coração Presente, futuro e passado será esse o nosso lema Pra todos acreditarem que a amizade é sem problema Não se vende, nem se troca, nem precisa de esquema Nosso grupo traz o cheiro do perfume da jurema Nós podemos comprovar que a amizade não se compara Pra conquistar a amizade cada um que se prepara Já completamos dez anos, nosso trabalho não para Assim podemos provar, porque a verdade é clara Nosso percurso é cumprido, bem assim é nossa história Amizade construída, baseada na espora Roda igualmente a pinhão, feita de ouro e num tora O nosso grupo em floresta, todo ano comemora Muitas vezes se enganamos com formação das pessoas Que sem nós são conversando, transmitem frases atoas Nosso intuito é abraçar, sempre fazer coisas boas Se dá com todas as classes, entre jovens e corões Assim vamos conservando amizade enraizada As saudades são imensas, de época até passada Você pode acreditar em cada frase criada Que o grupo dispara de ouro, brilha na hora marcar É Deus e Eliane, Jesus vai lhe conformar A perda do amigo é verto, não é fácil superar Esse seu filho adorado, Deus bote em um bom lugar Com o nosso grupo unido, vamos lhe homenagear O grupo espora de ouro tem como objetivo De conquistar amizade com gesto bem positivo Lembrando dos que partiam, falando com quem está vivo Idoso, ano de criança, tem todo o nosso incentivo Vamos tudo fazer isso, mantendo a grande união Desejando para todos os votos de coração Para que o ano novo, traga mais inspiração E o grupo espora de ouro, vá mantendo a tradição Espelhando no passado, para que não venha errar Que esse ano futuro, nos ajude a prosperar E o grupo espora de ouro, quer ver Deus abençoar A toda sociedade, tá aqui em todo lugar Aqui vamos encerrar, falando em roupa de couro Em cavalo, pondicela, vaqueiro, cavalo e touro Vendo os animais descendo, pra beber no bebedouro No dinito das esporas, do grupo espora de ouro No dinito das esporas, do grupo espora de ouro Essa é uma homenagem ao grupo espora de ouro De floresta do navio Pernambuco Vamos a querama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia Os pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão Põe o veículo com seu grupo verdadeiro Acolhe bem o vaqueiro, que vim é participar Da grande festa que está organizando Delmiro está esperando, não é pra ninguém faltar Vemos Lulinha ao lado de Robinho Organiza direitinho, trabalhando pra valer Lula cabeleira, por gostar desta cidade Apoiando de verdade, para a festa acontecer Vamos a querama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão 21 mil reais em premiação Nessa festa de morão, que em Delmiro se faz Quem organiza chama toda vaqueirama E o festival se programa com todas credenciais Põe o veículo jovem de ideia franca Filho nato de água branca, seu torrão original Faz como índio que defende a sua aldeia Mori em Delmiro Gouveia, mas é uma terra natal Vamos, vaqueirama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão Nessa Delmiro se promove, festa linda Se desejam boas-vindas aos visitantes que vêm Tõe o veículo com no linha e o robinho Acolhe o povo todinho, considere e trata bem Vai vir vaqueiro do Sergipe, da Bahia E a vaqueira amassadia da terra pernambucana Da Paraíba, Piauí, Ceará E o vaqueiro pode igual, vem pra terra lagoana Vamos, vaqueirama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão Vão ser três dias de festa, de vaquejada E a presença da moçada acelera os corações Banda famosa se apresenta pra valer Durante a festa vai ter as melhores atrações Mulher bonita, na festa não vai faltar O vaqueiro vai vibrar com a beleza feminina Vão desfilar na festa com perfeição Pra festival de morão, Delmiro abre a cortina Vamos, vaqueirama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão Ciane Costa, nossa ex-deputada Apoia essa vaquejada, contém o veículo assolado O irmão Lulinha e seu pai Lula, cavileira Junta o povo, erga a bandeira e apoia a festa de gado Conhe o veículo da festa, segue o roteiro Agradece ao vaqueiro e a presença do povo Lula, cavileira, apoia a festividade Com muita dignidade, olha o homem aí de novo Vamos, vaqueirama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão Delmiro, vida, sete anos, a grande festa E o povão se manifesta no setão alagoano Para Delmiro, todo vaqueiro é chamado Na maior festa de gado, realiza a deseão Conhe o veículo e cada um seu companheiro Agradece ao vaqueiro e a presença do povão O grupo unido agradece a quem vier Pra o ano, se Deus quiser, tem mais festa de morão Vamos, vaqueirama, para Delmiro Gouveia Traga cavalo de fama, bote pegado pareia O pachos padecidos, chamam o vaqueiro a atenção Em outubro, todo ano, com o festival de morão A segunda cavalgada da lua Tem carneiros, o grupo de amigos chama Cavaleiros e vaqueiros No dia de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Josimar Andrade, Raul Melo e Iguagra O grupo que se consagra, faz a organização Para os cavaleiros desfilarem no horário Na chaca de Josimar e o vai ser a concentração Às 7h30 da noite é a saída da cavalgada querida Que a lua é sua bandeira Segue o desfile dessa cavalgada bela Pro primeiro baticela na casa de Tom Siqueira A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Segunda parada no claro da Santa Luz Em olho d'água da cruz lá na casa de Neidona Os cavaleiros chegam montados a cavalo Fazendo um bonito embalo como a festa funciona Terceira parada como o grupo determina É em Beto de Marina lá no rumo da beleza Quarto baticela vai ser no Rancho Vieira Onde a Obadia Vieira recebe bem com certeza A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Na chaca do doido vai ser o encerramento A animação 100% dessa festa de verdade Vamos curtir nessa linda cavalgada Que vai ser bem animada com São Paredinho Andrade Geraldo Filho que foi eleito prefeito E Igor vice-prefeito dando apoio cultural A comissão se confessa agradecida Com apoio na medida da Câmara Municipal A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Os vereadores que apoiam a cavalgada Raul Melo na parada Júnior Melo e companhia Nenê Rodrigo e Ferro Gijunho Vilela, Jaro Leandro, Revela Até dica da garantia O grupo de apoio Vitor Agra e sua gente Desde Ivan Fontes, Presenta, Dário Andrade Também, Benedito de Manezinho Carlos Luiz, Cício Quintela Paulo Augusto faz tabela Juca Fonte, mais alguém A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Digo de Benedito e Júnior do Caminhão Zé de João e o Tubão e bode de Tonho Roy A granja Maiara apoia a festa sadia Que o galego de Lia só amizade constrói O sargento Barro de São José da Tapera Vem se juntar a galera mostrando a presença sua Junto os amigos vaqueiros e cavaleiros Na cidade de Carneiro Na cavalgada da lua A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Os cavaleiros dessa ciclo-vizinhança Vem com muita esperança olhando a lua no céu Os cavaleiros tudo em cavalo montado Esse grupo organizado pra quem eu tiro o chapéu A comissão organiza com prazer Para a festa acontecer nessa noite de luar O grupo de amigos esclarece a cada membro No dia 10 de dezembro você não pode faltar A segunda cavalgada da lua tem carneiros O grupo de amigos chama cavaleiros e vaqueiros No dia 10 de dezembro de 2016 A chaca do doido está esperando por vocês Alô vaqueirão e cavaleiros de Carneiro e região Não perca a cavalgada da lua Dia 10 de dezembro de 2016 Na chaca do doido em carneiros Começa lá e termina lá Agradece a caravana Vamos lá gente boa A cavalgada da lua A cavalgada da lua em carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade É a terceira cavalgada da lua Essa festa continua em dezembro todo ano Se vê a lua tão bonita e tão modesta Numa das melhores festas do sertão alagoano Da casa do doido em 16 É a saída de estila pela avenida E as ruas principais Vai pra o alto dos anselhos Pra casa de Tom Siqueira É a parada primeira Como vemos no catar A cavalgada da lua em carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade Daí pra frente o percurso funciona Vai pra casa de Neidona No olho da Guadacruz Onde vai ter o segundo bate-sela A verdade se revela no claro da Santa Luís No campo de Hamilton É a terceira parada Dessa linda cavalgada na Puna Grande Distrito A quarta parada é em Obadia Vieira Esse é no rancho Vieira De Melo com o gabarice de Melo com o gabarito A cavalgada da lua em Carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade Retorno na chacra do doido Para o encerramento Tem nesse bonito evento Cinco horas de forró Zé de Almeida Junta os bridões de ouro Que o surramos é um estouro E o povo dança aqui só Então encerra a festa com Johnny High O povo pra festa vai Comemorar e curtir Agradecemos as senhoras e senhores E os patrocinadores Como diz a lista aí A cavalgada da lua em Carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade Com apoio da Prefeitura Municipal De Carneiros o local O prefeito Geraldo Filho E o agravice prefeito Apoiando o satisfeito Sem fugir fora do trilho A Prefeitura de Mar Vermelho Apoia Juliana Almeida É joia ao lado do vice André Porque estão apoiando com prazer Para a festa acontecer O povo apoia com fé A cavalgada da lua em Carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade Vereadores de Carneiro Raul Melo Junto Melo Formoelo Também o Junto Vilela Nenê Rodrigo Jário Leandro É testado Desfila pra todo lado Um bloco de mulher bela Vemos também o vereador Elias Pinto Tê-dica é muito distinto Ferrugem é muito legal Vai ter também Pelas considerações Apoio de Isnaldo Bulhões Deputado Estadual A cavalgada da lua em Carneiros Alagoas dia 9 de dezembro Vai juntar muitas pessoas Organiza Raul Melo Com o Josimar Andrade Junta aí o agravice prefeito dessa cidade Atenção vaqueiros e amazonas Participem da terceira missa do vaqueiro E festival do cavalo bacheiro Na residência de Ayrton Na Boa Vista Em Carneiros Alagoas Dia 5 de dezembro Vamos lá vaqueirão Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton E seus companheiros Promove a terceira missa Como está no roteiro Faz também o festival Para cavalo bacheiro Tem corrida de jumento Corrida de burro e prado Tem passeio programado Para cavalo elegante Passeio em velocidade Com todos os caracteres Prova de batom com mulheres Tudo em cavalo possante Tem a escolha da rainha do vaqueiro Premiação para os vaqueiros O mais bonito e mais feio O mais velho e o mais novo Em seus cavalos de cela Com bastante mulher bela O festival vai estar cheio Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa Como está no roteiro Faz também o festival Para cavalo bacheiro Ayrton desfila em seu cavalo avião Sua esposa viu minha ação Em chocolate montada Na Boa Vista é bom que se participe Que Ayrton e sua equipe Só faz festa organizada Timóteo Correia Deputado estadual Dá o apoio cultural Também se quer de Viçosa Conta com o apoio de Joaquim Brito do PT Ajudando a acontecer A festa maravilhosa Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa Como está no roteiro Faz também o festival Para cavalo bacheiro Guilherme Batata E Sérgio Alencar Januário é exemplar Lá na construção civil Ayrton Filho Está se formando em direito Para defender satisfeito O classe adulto infantil Mita de areia E o Gilberto Bernardo Com assistos anjos ao seu lado Também o Batista, Pio Moqueca e Cisucraíba Neto, o bebê e Cláudio Filhos É laranjeira com brilho Com a festa contribuiu Vai ter Vava Machado Zé Almeida e Olavo Silva E banda Na festa de Ayrton Na Boa Vista em Carneiros Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa É comum estar no roteiro Faz também o festival Pará, Cavalo, Bacheiro Dedé, Paraíba, Jontê, Terrube, Messia Vemo e Sandro e companhia Com Neto, Pedro, Lorento Companheiro 33 É Mercury Juvenal Chico Santos é legal Aú, povo esclarecendo Vaqueiro Dalmário Coca e Vaqueiro Renato Xarope, amigo Pacato Aú, lado de Tibio Arnaldo Boiadeiro Aú, lado de Babá Assisso, J. Pinto Está com os amigos Nota mil Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa É comum estar no roteiro Faz também o festival Pará, Cavalo, Bacheiro Roberto, veterinário De Santana, do Ipanema Arnobium sem ter problema Dalgudo, Eira, Santana Pedro, João e Toninho Também Zeleno, Rael Junta, Assisso de Miguel Caetano e a Caravana De Senador Rui Palmeira Vem com plano Piton, Nelson, Henrique, Lanho E Mário César também Vem do Piau Jandir Com direito pleno Mais Gilberto Nazareno Com Gilvan E mais alguém Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa É comum estar no roteiro Faz também o festival Pará, Cavalo, Bacheiro De Olho D'Água Vemos o Duda Quintela Jaciano com cautela E o vice Se suceleiro Em Olivenso O prefeito Vem com respaldo Com o vice Zé Arnaldo E seu grupo De vaqueiro De Jaramadaia Pinheiro Que é o prefeito Rosivaldo Satisfeito Vem com seu grupo Otimista Maílso De Monterópolis É prefeito Competente Vem para a festa decente De Ayrton Da Boa Vista Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa É comum estar no roteiro Faz também o festival Pará, Cavalo, Bacheiro Vem de Pão de Açúcar Bastião e a classe vaqueira E de Poço das Tincheiras O Rodolfo Aquino vem O Zé Paranho Vem para a festa famosa Vem a turma carinhosa Que na Boa Vista tem Aí tu agradece Políticos e autoridade Toda sociedade Homem, criança e mulher Quer ver a turma De vaqueiro reunida E assim vai levando a vida Até quando Deus quiser Dia 5 de dezembro Na Boa Vista em Carneiros Agora em 2010 Ayrton e seus companheiros Promove a terceira missa É comum estar no roteiro Faz também o festival Pará, Cavalo, Bacheiro Luiz Xavier Ao lado de Danilo Jorge e Luiz É tranquilo Verriador de Carneiros Ayrton e família Ayrton e filho Convida Vaqueira Ama destimida Para a missa Do vaqueiro Fica um abraço De Ayrton e a família Nessa festa Maravilha Pra toda População A Boa Vista Está de portas abertas Recebe na hora certa A todos de coração Ayrton e Carneiros E Ayrton e filho Convida todos os vaqueiros E quem possui Cavalo ligeiro Para o dia 5 de dezembro De 2010 Na Boa Vista Carneiros Agradece a presença De todos Da cara a tu tem vaqueiro veterano No sertão pernambucano Se destaca muito bem Caraibeira Por ter seus grandes eventos Destaque em todos os momentos É conhecida também Vemos Zé Nelson Valorizando esses chãos Mostra a todos os artesãos Que a terra da rei tem Dezoito do doze Esta data está marcada Para a segunda chegada Tem sua organização Porque Zé Nelson Nasce um duplo legal Dado Lula E Vidal Kenny Lula De Janjão Tem Benedito Com Zé do Bode Toinho Zé Zumban Junto a Jãozinho Forma a grande comissão Quatro jumentas Estão soltas na madeira Tanguinha feiticeira Com Tieto e a fumaça Cada uma delas Que tem mocotó ligeiro Se some no marmeleiro Não se engancha na quisaça Passando em canto Com corpo ligeiro e leve Que o vaqueiro não se atreve Qualquer cavalo não passa Lá na lagoa Entre as pedras e poções Estão soltando os pastos Bons do morro do Tamanduá Na ilha grande No morro do Punaré Caíbeira grande é Onde cada uma está Do lobrador ao poço Da favela Vaqueiro Rui cai da cela E se engancha no cipuá Onde elas, pacho, tem bom nome Catingueira, alicrínque Chabeira, macandira e marmeleiro Pereira e rama No tabuleiro Cinzento, mandacaro Espinhento, jurema Preto e pageiro Os corredores se firmam Em cima das celas Tenham certeza que elas Vão dar trabalho a vaqueiro Em Caraibeiras No vaso do Mojotó Vai ter mulher e forró Para quem quiser dançar Doze horas de forró Na terra do artesão Para os heróis do jibão E se algum vaqueiro cansar Se é Nelson, disco Inácio também Não se preocupe Que tem rede pra se balançar Quem se embriaga Não pega, joga a fumaça Não passa onde ela passa Por entre tronco e espinho Pois ela é rápida Mas quer todos bichos brutos Em quatro, cinco minutos Deixa o vaqueiro sozinho Pra lhe pegar Zé Nelson com todo zelo Vai com cavalo, modelo E Vidal e xaropim Lula de Janjão Manda o jibão em Seba Pra ele não se rasgar Nem passar decepção Quem pega uma Jumento é conceituado Quem não pega É vaiado No dia da diversão Nessa festança Que a vaqueira Não acredita Cachaça e mulher bonita Mata o homem de paixão Manoel Pedrosa com Nivaldo E Zé Moreno São filhos desse terreno Valoriza esse lugar São empresários Bebem água Mata cedo Compram fio Fabricam rede Pra o povo se balançar Pois esse trio Não tem conversa fiada Essa segunda chegada Poderam patrocinar O Nego Charles É Heleno De Najá Vira o que é em fumaça A coragem de expulsão Um é Dilberto E o grupo Cem por cento Participam do evento Com muita satisfação Dede é de carrinho Com tanta Correio fumaça Mas a jumenta De raça Os dois não deu chance não E de um veículo De citanguinha ligeira Ao lado de feiticeira Vão fazer tanga voar Diente é nome De uma atriz de novela No bom nome Na favela Faz vaqueiro se enganchar E a fumaça Que muito sabe correr Acostumou-se fazer Cavalo pra cansar E a fumaça Que muito sabe correr Acostumou-se fazer Cavalo pra cansar Vem de mirim e adulto A segunda é cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas A festa vai Junta jovens e coroas Em Estrela de Alagoas Onde a festa é sediada Muitos ajudam para a festa Muitos ajudam para a festa acontecer Você não pode perder Essa linda cavalgada Segundo evento de cavalgada Mirim e adulto Digo sim com encontro de vaqueiro A 6 de março de 2016 Esperamos por vocês Amazônia e cavaleiros Vem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Os brindões de ouro Zé de Almeida e Manoacruz Olavo Silva traduz Também o Ilma Azevedo São atrações nessa festa programada A turma está convidada Na festa vai chegar cedo Apoiadores vejam bem Quem está na lista Vemos o Gélio Batista Também o Miguel Simão João Passarinho Junto com Zé Arculino Todos entoando Hino de cultura e tradição Vem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Pra essa festa temos patrocinadores Câmara de vereadores Zéus Amor a presidente O Wilson Garrote O Rio Garrote Eu não fujo E Osias Araújo Amigo de nossa gente Tem Ari Fausto Jéio do Rocha é primeira E a Gênio da Pereira Valdo de Quenho na hora Cabo Ademar Cabo Ademar Nilton Marques Se garante Apoia a festa importante Que o pessoal comemora Tem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Casa do Pão Comercial Estrela apoia a festa Que é uma joia Mas em Ferraz e Jacinto Mercado e mercearia Padre, se isso não engana A festa vai ser bacana Com cada amigo distinto Milton, Motto, Feça Mercadinho e Poeira No povado de primeira E o Mercado em Beatriz O pecuarista, amigo Jorge Cardoso Em Minador É famoso A sua amizade diz Tem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Papelaria e copiadora Sousa Neto Dá o apoio completo E o pecuarista Vavá Da Timbaúba Construi o caso E pela vida Outra estrela conhecida Divulgando a gente está Amigo Amorim Mário Jorge Garrote Palma Velho Que tem dote A Vox lá em Palmeira O pecuarista Que é Zé Ulisses Tavares Um dos nomes populares Minador O que é Zé Ulisses Tem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas A Ed Farma Em Minador do Negão Lembramos o cidadão Doutor Marquinho Ribeiro Mercado Nova Esperança Mega Lancha Estrela Móveis Todo esse grupo resolve Dar o apoio verdadeiro Figurito São José Julita Supermercado Tem outro nome Lembrado Agropecuária Estrela A Ultra Gás A Queu Canuto A prova A oferta da Casa Nova de Gustavo Vou recebê-la Tem de mirim e adulto A segunda cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Mercadinho Mercadinho sócio Rei sindicato Dos trabalhadores Em estrelas Com valores E a vida Academia Professor Roberto Construção Nova Esperança Ideal Forma que lança Promoção No dia a dia Mercadinho Fiz que não E padaria Plus bom Incluímos nesse som Ponto seis Variedade E doce lá Paluito E dó da moto Todos esses nomes Anoto nessa lista De verdade Tem de mirim e adulto A segunda Cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Azul de São José Alto posto Clima bom Seu dono tem muito dom Vemos o melão vaqueiro Vera doce Isso desenho Dois riachos Acredito E os móveis da favorita Atrai o povo ligeiro Governo do estado De Alagoas Bem legal Deputado estadual É de Valgar E um amigo E boa sorte Tem o nio De via moda A festa faz Uma roda Todo mundo tem abril Tem de mirim e adulto A segunda Cavalgada E encontro de vaqueiro Amazônia e cavaleiro A festa é bem programada É no dia 6 de março Em Estrela de Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio das pessoas Cantinho do queijo Cantinho do queijo e frios Em Maceió Tem outro que não está só É Toninho Marinheiros É de nego Siriac Narciso De Geraldo É ferro Gosta de ouvir o berro Do gado No tabuleiro A grupo é A grupo é Quarara O Juferro Atenção Em Minador Do Negrão E o Félix Liberato De Cacimbinha E Daniel Do Leite Sintrosa Com o Marquinho Barbosa Amigo Bom Empacado Tem de mirim Adulto A segunda Cavalgada E encontro De vaqueiro Amazônia Cavaleiro A festa É bem programada É no dia 6 de março Em Estrela De Alagoas Leixo vaqueiro aprovado Com tiririca do gado E o apoio Das pessoas Drogaria Albuquerque O mercado Brandão Filhos Sem fugir Fora do trilho Tocando o barco Pra frente BGP Transporte Limitado Em bom conselho A piscina O maio É um espelho Em galinha Do maio É quente Josias Aprijo E o hotel Favorito Nome Que a gente Acredita O deputado Federal Max Beltrão Geraldo Ferro É conceito De bom conselho Prefeito Danilo Godói Legal Tem de mirim E adulto A segunda Cavalgada E encontro De vaqueiro Amazônia Cavaleiro A festa É bem programada É no dia 6 de março Em Estrela De Alagoas Leixo Vaqueiro Aprovado Com tiririca Do gado E o apoio Das pessoas Dorival Dorival Construção Da cidade De Belém Está na lista Também O famoso Pecuarista Pinote Liberato Engravata Caçubinha Veja essa gente De linha Seguindo na mesma Lista Gardei motel Na cidade Arapiraca Nome Que a gente Destaca E a madeireira Araújo Barros Que a Imajol Isidoro Todos os nomes Eu decoro E explico Pra você Tem de mirim E adulto A segunda Cavalgada E encontro De vaqueiro Amazônia Cavaleiro A festa É bem programada É no dia 6 de março Em Estrela De Alagoas Leixo Vaqueiro Aprovado Com tiririca Do gado E o apoio Das pessoas Eminador Do Luço Alto Posto É um enfeito Comando Batista Leite Na sua organização Vereador Júlio César Em Palmeira É como alvo E o Zito De Lindalvo No posto Frei Damião Churrascaria Boi na brasa Atende bem Com seu patrocínio Vem o mercado Nova esperança Manuel Ciriaco Luizinho Moto é parada Vende novas E usada Com inteira Confiança Tem de mirim E adulto A segunda Cavalgada E encontro De vaqueiro Amazônia E cavaleiro A festa É bem programada É no dia 6 de março Em Estrela De Alagoas Leixo Vaqueiro Aprovado Com tiririca Do gado E o apoio Das pessoas Espaço Espaço Alô cavaleiros Adultos e mirins Amazonas e cavaleiros Vaqueiros e vaqueiros Não perca a segunda Cavalgada Mirim e adulto Encontro de vaqueiro Em Estrela de Alagoas Dia 6 de março De 2016 Quem organiza Agradece a presença E o apoio De todos Vamos lá Vaqueiros Tem de mirim E adulto A segunda Cavalgada E encontro De vaqueiro Amazônia E cavaleiro A festa É bem programada É no dia 6 de março Em Estrela De Alagoas Leixo Vaqueiro Aprovado Com tiririca Do gado E o apoio Das pessoas Limparada Letra Do 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 Amém.